Fala galera, beleza? Eu quero mandar aqui um abraço para todo mundo que já comentou Lula 2018. Acabamos de ler aqui com o Dr. Kim o parecer jurídico da condenação do Lula e nós temos uma surpresa para você que pretendia votar no grande mito, no grande homem guerreiro do povo brasileiro, Lula em 2018. Diga lá, Dr. Kim. É isso aí, Lula está proibido de exercer qualquer função, qualquer cargo público por 18 anos. É, pois é, Lula vai ficar um bom tempo, não vai poder concorrer às eleições de 2018 e isso mesmo antes da condenação em segunda instância. O juiz Sergio Moro fez isso com base na lei de lavagem de dinheiro. Então, infelizmente para vocês petistas, não vai ter Lula 2018, pode chorar. E se vierem com o Ciro, com a Marina também, pode continuar chorando que não tem a menor chance de vencer. Falou? Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí